E aí, criançada, tudo bem? Hoje tem história? Tem, sim, senhor, no canal da Tia Lau. Enquanto roda a vinheta, prepare o seu dedinho e clique aqui embaixo no inscrever-se. No canal da Tia Lau. Tia Lau hoje vai ler um clássico. Esta história foi escrita original com o nome de Hansel e Gretel e é dos irmãos Grimm. Tia Lau vai ler uma história que é uma grande aventura. Você deve conhecê-la com o nome de João e Maria. Querem saber o que vai acontecer com João e Maria? Só tem um jeito. Fique ligado no canal da Tia Lau. E veja até o final. João e Maria, Vitor Escandel. Tradução, Andréa Ponte. João e Maria. Uma casa feita de guloseimas. Ai, que vontade de comer tudo. Mas João e Maria caíram na armadilha de uma bruxa malvada. É preciso ter cuidado. Original, Hansel e Gretel, dos irmãos Grimm. João e Maria, da editora Escala Educacional. Perto de um enorme bosque, um lavrador vivia com seus dois filhos, João e Maria. A madrasta das crianças também morava com eles. A família era tão pobre, tão pobre, que nem tinha o que comer. Por isso, a madrasta convenceu seu marido a abandonar as crianças na parte mais distante do bosque. Se você não fizer isso, nós quatro morreremos de fome. A madrasta repetia, furiosa. João e Maria ouviram como a madrasta queria convencer seu pai a abandoná-los. As crianças estavam muito assustadas. Agora sim, estamos perdidos, soluçava Maria. Não chore, vai dar tudo certo, consolava João. Mas, quando amanheceu, o pai disse às crianças que fossem com ele ao bosque para cortar lenha. Andaram, 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 e chegaram a uma clareira muito distante. Ali o pai acendeu a fogueira e disse às crianças que o esperassem, pois ia cortar lenha. Não voltou mais. Anoiteceu e as crianças perceberam que estavam abandonadas e perdidas. Cansadas de chorar e de gritar por socorro, terminaram adormecendo. No dia seguinte, decidiram andar por aquele emaranhado bosque e procuraram algum lugar para se abrigarem. Tinham andado praticamente o dia todo e estavam com muita fome. Em um galho baixo, bem perto deles, um pássaro colorido cantava limpamente, de um jeito mágico, parecia dizer E, sigam-me, sigam-me, crianças, eu tenho uma surpresa para vocês. João, vamos seguir o pássaro? Disse Maria, enquanto dava a mão para seu irmão. O passarinho pousou no telhado de uma casinha maravilhosa. Olha, é uma casinha feita de coisas doces, exclamaram as crianças ao mesmo tempo. Eu vou comer um pedaço de telhado de pão de ló, disse João. Eu vou comer as janelas que são de açúcar, disse Maria lambendo os beiços. E, tranquilamente, estavam comendo pedaços e mais pedaços daquela casinha deliciosa e mágica. De repente, ouviram uma voz suave que dizia Será que é a ratinha que está roendo a minha casinha? Não, é o vento, é o vento, aquele que faz girar o catavento, respondeu João, sussurrando. E continuaram enchendo a pança de pão de ló e outras saborosas guloseimas. Então, apareceu de repente uma velha que se apoiava em uma bengala esquisitíssima. As crianças ficaram paralisadas de susto, mas ela disse de um jeito muito meigo Enquanto ela dizia isso, as crianças entraram na casa e a ponta se fechou atrás delas. Diante delas, havia um grande banquete. Depois de comer tudo o que quiseram, a velha os levou para o quarto onde havia duas caminhas com lençóis brancos. Ela parecia uma senhora boa e amável, mas na verdade era uma bruxa malvadíssima, das piores mesmo. As bruxas não costumam enxergar bem, mas tem um olfato muito aguçado, como o dos animais. Ela havia sentido o cheiro das crianças assim que se perderam no bosque. Ela sempre atraía as crianças e depois as cozinhava e as comia. Quando amanheceu, a bruxa agarrou João pelo braço e o prendeu em uma enorme jaula. Maria foi obrigada a limpar e a fazer todos os trabalhos da casa. João era muito bem alimentado, enquanto Maria só podia comer cascas de batata. Quando ele ficar bem gordinho, vou comê-lo! A bruxa gritava, enquanto Maria chorava amargamente. Dia após dia, a bruxa dizia a João, Mostre o dedo que eu quero ver se você engordou. E João mostrava um ossinho de frango. A bruxa era meio cega, mas depois de quatro semanas dando comida para João, ela chamou Maria gritando, Vamos preparar o pão no forno. Quero comer seu irmão agora mesmo. Estou cansada de esperar ele engordar. Maria! Venha ver se o forno já está quente! Berrou a bruxa, enquanto abria a porta do grande forno, onde as brasas ardiam como no inferno. Mas eu não sei ver se o forno está quente! Respondeu Maria. Na verdade, ela estava com medo que a bruxa jogasse no fogo e fechasse a porta. Que menina mais burra! Veja como é! Suba no banco e enfie a cabeça no forno! Maria não esperou nem um segundo. Empurrou a bruxa e fechou a porta do forno rapidamente. Como gritava a velha bruxa enquanto queimava no forno! A primeira coisa que Maria fez foi libertar seu irmão da jaula. E eles se abraçaram muitas e muitas vezes, pois mal podiam acreditar na sorte que tiveram. Depois desses primeiros momentos de emoção, as crianças enfiaram em sacolas e nos bolsos da roupa tudo o que a bruxa tinha de valor. E era muita coisa! Saíram da casinha feita de doces e começaram a voltar para casa, sem saber exatamente se o caminho que seguiam era mesmo o caminho certo. Atravessaram o rio nas costas de um enorme ganso branco e, depois de andarem, durante dois dias e duas noites, chegaram a uma parte do bosque que lhes parecia familiar. Logo, seu pai os viu e os recebeu com grande alegria. A madrasta tinha morrido. Maria esvaziou a sacola sobre uma grande mesa, enquanto João fazia o mesmo com os bolsos de sua camisa e de sua calça. Ali estavam todas as pérolas e pedras preciosas que eles pegaram na casa da bruxa. Daquele dia em diante, João e Maria viveram felizes com seu pai. E colorei colorim, esta história chegou ao fim. João e Maria, eu li, gostei e recomendo. Você gostou da história? Já deixou o seu joinha? Ah, Tia Lau conta muitas histórias dos irmãos Grimm. Vão estar passando aqui nos cards e o link vai estar embaixo na descrição deste vídeo. Veja as histórias que eles escreveram. Quinta-feira desta semana, Tia Lau continua com a saga Matemática Divertida, às 18 horas. E sábado, Alfabetização em Língua Portuguesa, também às 18 horas. No canal, tá Tia Lau. Tchau, até a próxima!